Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Criatividade Paralela Então hoje a gente vai falar sobre o episódio 4 de Shadowhunters Gente, já começo dizendo que eu adorei esse episódio Nossa, adorei demais esse episódio Então tá, a gente começa com a Clary entrando por uma portinha lá Que leva a Cidade dos Ossos E eu achei muito interessante essa cena Porque apesar de eu não ter gostado daquela luz, sabe? Aquele clarão que deu quando a porta abriu Não achei que foi necessário aquilo Mas eu adorei que quando a Clary entrou Ela realmente viu uma cidade A gente nunca tinha visto realmente a Cidade dos Ossos, sabe? A gente só via partes E eles realmente fizeram como se fosse uma cidade zona assim Cheia de escadas, é claro, não tem prédio lá dentro Mas gente, eu achei muito interessante eles terem mostrado isso E aí tá, ela entra lá e tal Encontra um irmão do silêncio O irmão do silêncio pergunta o que ela quer E ela diz que quer ver o Jace Ela chega lá pra conversar com o Jace Jace fala que ela não devia estar ali, blá 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 Eu já tava bem cansada desse tipo de coisa, sabe? Mas aí a Clary fala que faria qualquer coisa É pra tirar o Jace dali Pra salvar o Jace, não sei lá o quê E aí o Jace fala que ela só precisa se afastar dele Tipo, que eles não vão ficar juntos E nunca vão poder ficar juntos E gente, tipo assim, meu coração sabe Ou doeu quando o Jace falou aquilo Aí a gente tem um momento Malek E eu achei isso super incrível Porque eu adoro Malek E ai, foi lindo O Magnus disse que o Aldertree Disse pra ele que o Magnus, né Vai ser punido pelo que ele fez no episódio anterior e tal E aí o Alek fala que mesmo antes do Jace chegar, né E acordar ele e tal Ele sentiu o Magnus lá E que isso foi muito importante pra ele Não sei lá o quê E eu fiquei, tipo, durante aqueles ataques histéricos Tipo, ai meu Deus, é Malek Tá acontecendo Malek Porque eu não tava acreditando que tava acontecendo Malek Mas tava E aí o Alek traz à tona o fato de que eles não tiveram o primeiro encontro e tal E aí o Magnus fala assim O que você acha de pegarmos um portal e ir pra sei lá onde E eu fiquei, tipo, ai meu Deus Malek ainda tá acontecendo E aí chega aquele cara idiota lá Que o Magnus jogou contra a parede, sabe E vai lá e estrega os planos E eu fiquei, tipo, nossa, gente Eu preciso de um encontro de Malek Eu preciso que eles mostrem o encontro de Malek Porque senão eu não dou conta Eu não dou conta E a Jocelyn, ela fala que vai ser transferida pra Idris E eu adorei essa ideia Eu adorei que a Jocelyn vai ser mandada pra lá Claro que a Jocelyn tava sendo meio chata e tal Eu acho que não tem motivo pra ela continuar aparecendo tanto Aí eu fiquei, tipo, cara Se ela vai ser enviada pra Idris Eles vão mostrar a Idris E eu já tava ficando louca, gente Eu fiquei, tipo, assim, meu Deus Vai ser agora Aí eu fiquei muito louca com essa possibilidade Porque se a Jocelyn vai pra lá Eles vão ter que mostrar Idris E se vão mostrar Idris Eles vão ter que construir uma cidade Do jeito que eles imaginam Idris E eu tô muito ansiosa pra isso Porque eu preciso ver Idris, assim, na tela, sabe Aí eu já pensei Será que a Aline vai chegar agora? Será que o Sebastian vai chegar agora? Gente, eu comecei a entrar em pânico, entendeu? Eu tava assim Meu Deus, quantas coisas acontecendo ao mesmo tempo Meu coraçãozinho de fã não tá aguentando O Alec chama a Clary pra participar de uma missão, né? Porque já que não tem o Jace Eles precisam de alguém e tal E ele chama a Clary E, gente, eu adoro essa interação entre o Alec e a Clary Porque eu não sinto que ela é forçada, sabe? Eu acho que ela é bem natural Porque não é possível que todo mundo vai simplesmente engolir uma pessoa E o Alec realmente não engoliu a Clary Apesar de que, assim, eu sei que ele já tá gostando da Clary Tipo assim, né? Não odeia a Clary totalmente E eu adoro isso Eles têm uma boa química, sabe? Gente, contem pra vocês que eu já planejei todo o funeral do Aldertree Não, eu já sei o que eu vou fazer Melhor do que planejar qualquer funeral, entendeu? Vou pedir o Magnus pra abrir o portal Vou jogar o Aldertree no sol Pra ele queimar pela eternidade Que cara idiota, velho Gente, esse cara é tão absurdo Ele tá torturando o Rafael E, tipo assim, isso é claramente contra os acordos, entendeu? E ele tá fazendo o mesmo assim Mas o que que acontece? A clave, ela se sente muito superior, entendeu? O que que ela faz? Ela só segue as leis que vão a favor do que que ela precisa, entendeu? Agora, se ela pode escolher as leis que ela vai seguir Por que que os sucumbanos não podem? Então, eu quero que esse cara se exploda, entendeu? Mas eu quero que ele se exploda lentamente Que ele sofra Porque ele fez o Rafael sofrer e não tolera isso E o Luke e a Jocelyn se beijaram Eu não sei o que que eu acho sobre isso ainda Porque, eu sei lá, gente É diferente pra mim, tá? Eu não tô acostumada com essas coisas, sim Eu achei bem bacana e tal Mas eu achei precipitado o que que o Luke tava fazendo Porque como a Jocelyn ia pra Idris O Luke falou que ia atrás dela Isso significa que ele ia sair da polícia E ia abandonar a matilha Cara, ele é alfa agora Ele tem uma matilha pra cuidar Então, ele tá sendo super responsável E outra A Clary, todo mundo precisa do emprego Que ele tem na polícia, entendeu? Porque, gente, simplesmente precisa Ele não pode sair daquele emprego E aí, ele simplesmente iria largar tudo Pra ficar com a Jocelyn Eu achei isso daí bem burrice Estupidez e imaturidade da parte dele Mas, tudo bem E aí, uma coisa bem loucona aconteceu Eu fiquei tipo assim Caraca Foi tipo assim A Izzy tava levando um corpo lá Pro Necrotério e tal E quando ela tava conversando com aquele cara idiota De novo Que o Magno jogou pela parede Saiu uma fumaça preta Do corpo E entrou pela tubulação E ninguém viu, gente Ninguém viu Não é possível Ó, primeiro O Instituto não tinha que ter tanta gente assim Entendeu? Tinha que ter literalmente só a família Lightwood E o Jace e a Clary Só E o Rod também E o Church Nem apareceu o Church aí, gente Eu tô... Que... Mas, tudo bem A gente supera Aí tem aquele bando de Cheryl Hunter Que parece que não serve pra nada Porque eles não fazem nada da vida Eles só ficam lá mexendo naqueles computadores E outra Nem tinha que ter computador No Instituto, entendeu? Aí eles ficam lá mexendo nos computadores E ninguém vê A fumaça preta saindo Do cara que foi atacado Como assim, gente? Não Se tem muita gente É pra garantir a segurança Não é? O quê? E, gente O Rafael foi até o Magnus E o Magnus Ele tava meio que curando o Rafael E tal E eu gostei muito Muito Porque, tipo assim Sabe? Mostra a ligação que os dois têm E eu... Adoro Adoro E, gente Eu gostei muito desse episódio Eu achei que ele foi muito bem construído Sabe? E a gente tem essa cena Da Clary e da Izzy Procurando o demônio, né? Que tá dentro do Instituto E a Izzy fala, tipo assim Idris? Hã? E aí a Clary fica, tipo Sabe? Porque o Alex já tinha falado sobre Idris E ela não conta isso pra ninguém Aí ela vai lá e fala assim O Instituto tem um feed no Twitter? Aí eu fiquei, tipo Ai, meu Deus Eu adorei Adorei, entendeu? Tipo, simplesmente adorei isso Aí eu fiquei pensando Nossa, eles realmente podiam criar um Twitter Pro Instituto de Nova York E eu sei, tipo Super demais Aí, nessa cena ainda A Clary pergunta se ela devia ir pra Idris e tal E a Izzy fala assim É claro que não Não tem ninguém lá que vai te ensinar a lutar Com um salto de 12 centímetros E eu fiquei, tipo Ai, meu Deus O que que tá acontecendo? Eu tô adorando essas frases Eu tô adorando o jeito que as pessoas tão conversando Eu tô adorando esse episódio Eu adorei esse episódio Izzy Rainha Só isso que eu digo, gente Izzy Rainha, tá? Só isso E eu odiei o julgamento do Jace, gente Foi uma coisa, assim O Wilder Tree realmente quer torturar, sabe? Ele é um cara que quer torturar Ele torturou o Rafael E aí ele tava torturando o Jace também com as perguntas Ele perguntou sobre a Clary Tipo assim Você ama a Clary? Sim Você ama a Clary mais do que uma irmã? Óbvio que sim Você sabe a resposta, cara Por que torturar o cara assim? Ah, é? Mas eu me esqueci que você ama torturar as pessoas Meu Deus, gente Wilder Tree Eu odeio Wilder Tree E, gente O episódio foi só melhorando Tipo assim Eu sei que eu falei que eu odeio Wilder Tree e tal Mas esse episódio tá tão emocionante Tá, sabe? Excitante Meu Deus É uma coisa maravilhosa E ele fica melhor Ele não para de ficar melhor o episódio, entendeu? O inesperado tá acontecendo E eu tô adorando o inesperado, sabe? No último vídeo eu falei com vocês Que eu não sabia o que ia acontecer na série Porque eles mudaram tudo E pela primeira vez eu tô gostando das mudanças que eles estão fazendo E eu tô achando incrível Tipo, incrível mesmo O Alec foi possuído por aquele demônio, né? Da fumacinha assim e tal E ele matou a Jocelyn Foi uma coisa incrível Tipo assim, não o fato dele ter matado a Jocelyn Eu acho que não foi necessário Assim, que a Jocelyn morresse Simplesmente que ela se afastasse Que ela fosse pra ir deles mesmas Ela não precisava ter morrido Mas, gente Foi uma coisa intensa Foi tipo assim Sabe? Sua cabeça explode assim E eu adorei Tipo assim Eu acho que eles vão arrumar um jeito De trazer a Jocelyn de volta Provavelmente eles vão tentar alguma coisa Pra fazer ela voltar Mas mesmo assim Eu tô achando essas mudanças deles Muito interessantes Atraentes e assim Criativas, sabe? Não tem nada a ver com o livro Realmente não tem nada a ver Mas tá sendo muito incrível Eu não sei vocês Mas eu adorei esse episódio Tipo assim Cara, lacrando mesmo o episódio Entendeu? Ai, gente Aí aconteceu uma coisa fofa Envolve o Magnus Tipo assim Ele tava conversando com a Camilla E tal E ele disse que a Camilla Criou centenas de vampiros, né? Que são os filhos dela Mas ela não cuida de nenhum deles E aí o Magnus fala Que ele não pode ter filhos E por isso ele adota Submundanos como filhos do coração Como o Rafael Ele fez isso com o Rafael E, gente Ai, meu Deus Meu coração ficou maior E entrou mais Magnus em mim Porque, ai, eu adorei isso E aí o Magnus ainda falou Que faz de tudo Pra proteger os filhos dele E eu fiquei Ai, me adota E, gente O Valentim chega na Cidade dos Ossos Sai matando todos os irmãos do Silêncio Aí eu só pensei Por favor, não tenham Matado o irmão do Silêncio Mais incrível de todos os tempos Por favor, por favor Vocês sabem de quem eu tô falando, né? E aí, tá O Valentim acaba fugindo com a espada Né? Porque a Dot tava lá ajudando ele Mas tudo bem Ele foge com a espada lá Aquela espada da verdade Eu esqueci o nome da espada Mas tudo bem E o Jace Ele salva a vida do Aldertree O cara que devia Queimar no inferno Pela eternidade Entendeu? O Jace salva ele Mas tudo bem Porque aí depois o Aldertree Leva o Jace pro Instituto Então Pontinho pra você Aldertree Obrigada E nisso, né? Que a gente volta pro Instituto A Izzy tá possuída E a Clary Tipo, toda badass Vai lá Ataca a Izzy De um jeito que ela não morra Tá? Pelo amor de Deus Consegue fazer com que o demônio saia E ela mata O demônio Cara Clary badass Clary super badass Clary mais que badass Entendeu? Mas aí o que acontece? Mas aí o que acontece? O Aldertree chega com o Jace A Clary Tá sentada Tipo, olhando pro nada Tipo, cara Minha mãe morreu O Jace ia até ela Só que aí o Simon Chega nela primeiro E abraça ela E ela nem percebe Que o Jace tá lá Ou pelo menos eu Acho que ela não percebeu O Alex saiu com a Izzy Carregada nos braços Assim, estilo noiva O Simon e a Clary Estão lá abraçados E o Jace sai Sem ninguém E eu fiquei tipo Você não está sozinho, cara Gente, melhor episódio Da segunda temporada Meu Deus Foi muito, muito, muito Incrível Eu adorei as mudanças Eu já disse isso pra vocês Mas sério Eu não sei o que eles vão fazer Com relação a Jocelyn Mas eu tô achando Que tá sendo muito bacana Tô achando que o Jace Ainda tá sendo mal explorado Mas a gente releva Porque esse episódio Foi incrível Foi, nossa Foi maravilhoso Eu quero ver agora O que eles vão fazer Sobre a questão Da Jocelyn ter morrido Se eles vão fazer Aquele tipo Funeral lá Dos Shadow Hunters Onde todo mundo Veste branco e tal Como que o Luke Vai reagir Se eles vão mostrar Idris E ai Eu tô muito ansiosa Pelo próximo episódio Porque esse episódio Foi realmente assim Louco demais Eu adorei esse episódio Tipo Muito Sim, me fala Qual foi a cena preferida De vocês Se vocês conseguiram Escolher uma Me fala se vocês Têm a mesma opinião Do que eu Ou se vocês Tipo, odiaram o episódio Porque realmente Ele é totalmente fora Do que a gente já viu Mas eu achei louco demais Então me fala aí O que vocês acharam Mas com argumentos Tá, galera Preciso de argumentos Gente, curte a página Shadow Hunters Merecem respeito Porque eles sempre Tão falando sobre Tudo que tá acontecendo Na série Eles falam coisas Sobre os livros Então não deixa De curtir a página Porque aí você vai ficar Super integrado Sobre esse mundo De Shadow Hunters E tal Então por favor Curte a página Não se esqueça De me seguir Nas redes sociais Para que a gente Possa conversar Um pouquinho lá Entendeu Interagir fora do Youtube Se inscreve no canal Se você não tá inscrito Para receber os próximos vídeos Porque agora, né gente A temporada tá ficando boa E eu não falo só Sobre Shadow Hunters não, tá Eu falo sobre outras coisas também Eu falo sobre outros livros Eu falo sobre outros filmes Sobre outras séries Sobre música Eu falo muito sobre música Mas é E é isso daí, gente Curte o vídeo Se vocês gostaram E a gente se vê no próximo Um beijo Tchau Tchau